Coloque água quente para molhecer, antes de bater. Quantos minutos? 15 minutos. Coloque água quente para molhecer e espere até 15 minutos. E depois, vamos bater. Bate a sair. Coloque água quente para molhecer. 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 E aí e aí e aí e aí e aí A gente vai repetir isso. Por que colocar mais? Não, porque esse aqui a gente lava os carotos e ia para engraçar mais. Para render mais. Vamos ver naquele que tem aqui. Vai ver aí a mochurra, rapaz. A mochurra é. Vem cá. Vem cá. Vamos ver. Eu vou fazer. E aí E aí E aí E aí Agora sim, tem claro E aí 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 Nossa, ai... Isso, assim...